Vitória Lacerda 10x Finn foi um personagem encantador do início ao fim Aham, pegou? Pois teve um final triste Você acha que foi justo? Fins foi um personagem encantador do início até o fim Mas, infelizmente, o fim não foi tão feliz Você acha que foi justo? Foi justo? Foi justo? Não, não foi justo Claro que não Não, claro que não foi Bem, não foi Não foi, claro, não foi Claro que não foi justo